Bom dia, gurias! Tudo bem? Vou começar a gravar um vídeo pra vocês que agora vocês já sabem da novidade que a gente vai mudar. Então, a partir de agora, eu posso começar a compartilhar com vocês a nossa rotina aqui em casa, a gente organizando tudo pra mudança. Na verdade, a gente vai mudar na semana que vem ainda. Hoje é uma quarta-feira e a gente vai se... Hoje é quarta ou quinta? Quarta! A gente vai se mudar na próxima quarta-feira, então ainda falta uma semana. E a gente vai chamar uma empresa que eles vêm e eles embalam tudo e carregam tudo. A gente não precisa se preocupar com nada. Mas tem coisas que eu prefiro embalar, sabe? Principalmente itens pessoais, assim, sabe? Meus produtos de beleza, roupinha da Cecília, algumas coisas assim. Eu prefiro já deixar tudo embaladinho, certinho. Então, aqui já tem algumas caixas que eu peguei em mercado. E eu vou agora também pegar mais algumas caixas. E o que eu puder deixar antecipado, eu já vou deixar. Porque eu prefiro fazer do meu jeitinho, né? Então, vou gravando um pouco pra vocês. E espero muito que vocês gostem de acompanhar essa nova fase com a gente. Estamos muito felizes, com o coração muito grato. E eu vou compartilhando o máximo com vocês. E aqui, gente, eu comprei algumas roupas de frio pra Cecília. Porque ela não tem roupa de frio, né, gente? Quando eu fiz o enxoval dela, eu fiz o enxoval pra morar no Espírito Santo. A gente não sabia que ia mudar. Então, ela não tem, assim, roupa mais quente. Principalmente peluciada, né? Moletom, ela tem tipo um ou dois, assim, só que tá servindo pra ela. Então, realmente, eu comprei algumas coisas pra ela usar no Sul, né? Porque lá, com certeza, vai ser muito mais frio que aqui. Então, eu comprei duas meias dessas, assim, bem quentinhas, ó. Bem quentinhas. E aí, eu vou mostrar mais ou menos. Tem algumas outras coisas que eu já comprei. Não é só isso, mas isso daqui, eu comprei por último. Então, eu separei, tirei as etiquetas, vou lavar. Já vou deixar tudo lavadinho, pronto pra ela usar. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só, gente, que bonitinho. Comprei um moletom. Vou mostrar rápido, que é bastante coisa. E aí, é mais fácil mostrar, assim. Comprei esse conjunto aqui de moletomzinho também, com essa calça rosa. Comprei esse conjuntinho aqui, azul, com essa calça. Tentei comprar meio colorido, pra não ser sempre a mesma coisa, né? Mas vocês vão ver que, claro, que o rosa prevalece. Aí, comprei um conjuntinho cinza, aqui. E comprei um igual no rosa, que eu achei lindo esse conjuntinho de moletom. Isso daqui usa muito em casa, né? Com pijaminha embaixo. Inclusive, comprei pijaminha pra ela com pezinho. Porque ela só tinha pijama sem pé. E aí, às vezes, escapa a meia. Às vezes, ela acorda sem a meia do pé. E como lá vai ser frio, eu falei, não. Preciso de, pelo menos, duas calças de pijaminha com pezinho. Aí, aqui tem esses mais quentinhos. E eu comprei outros, tá? Mais quentinhos assim. É que esses aqui, como eu falei, eu comprei por último. Então, comprei esse azul, que é conjunto com essa calça. Comprei essa bomber, gente. Super, super quentinha. Muito gostosa. De verdade, muito gostosinha mesmo, essa bomber. E aí, comprei por último também esse conjunto aqui de moletom. Aqui, eu comprei bastante moletom. Porque ela ainda não tinha esses conjuntinhos. Mas, na semana passada, eu comprei outros desses assim. Então, ela tem mais uns três ou quatro conjuntos desses bem quentinhos assim. Que a gente coloca pijaminha embaixo. E fica super gostosa. Então, agora eu vou colocar a lavar. Porque já quero deixar tudo pronto, né? Pra gente chegar lá no frio e ela já poder usar. A casa de quem vai mudar. Catando caixa em mercado. Catando caixa em mercado, gente. Mas é isso. A empresa que a gente contratou, ela vem semana que vem. Aí ela vai embalar tudo que precisar. E coletar, né? Colocar no caminhão. Mas aí, o que eu puder já deixar prontinho, já vou deixar pronto. Temos uma joaninha aqui. Hein, filha? Olha a roupa, gente. A roupa da joaninha. Cecília! Porque eu vou colocar o celular na frente dela. Vai enlouquecer. Preparem-se para ser agarradas. Vai agarrar as titias, filha. Vai. E essa tua roupa aí tá muito decotada. Tá mostrando os peitos. Tá mostrando os peitos. É. 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 E aí, a gente tem, simplesmente, um carregamento de caixas lá fora. Mas não tem alguém que ajuda a mãe a embalar as coisas. Você vai ajudar a mãe a embalar. Vai ajudar a mamãe a embalar. Ei, me conta. Você vai ajudar a mãe a embalar as coisas? Porque até agora eu não consegui nem guardar a tua roupa do varal. Quem dirá encaixotar. O que que tu acha disso? Bom dia, gente. Dando continuidade no vlog. Esse vídeo, provavelmente, ele vai ser dividido em algumas... Dividido, não. Ele vai ser de alguns dias. Porque eu não consigo fazer tudo em um dia só. Então, a gente fez a parte de produtos. Aí, ontem, a gente fez a parte de maquiagem. Já embalei tudo. E agora eu vou começar a colocar nas caixas. E aí, provavelmente, eu vou começar aqui a parte de perfumes. Bom, então, aqui são todas as minhas maquiagens. Eu joguei uma caixa fora de produto. Base vencida. Enfim, aqui a gente usou vários lencinhos umedecidos pra ver o tom de base. Enfim, base muito clara que não dava certo pra mim. Também descartei. E aqui tem uma caixa, então, de produtos que isso aqui vai pro lixo. Porque é produto vencido ou produto que não dá certo pra mim. E aqui são os produtos, então, as minhas maquiagens que dão certo. Aqui tem duas caixas também que são de produtos de higiene, enfim. Aí agora a gente tem que fazer essa aqui. Essas gavetas aqui, ó. Que é todas de produtos também. Que é esse gaveteiro. E aqui os perfumes. Que aqui eu vou ter que embrulhar tudo em plástico bolha. Porque é tudo perfume e de vidro, né? Então, quebra tudo. A não ser esses, assim, né? Que não os body splashes que são de plástico. Mas o resto é tudo vidro. Então, também quebra tudo. Vou embrulhar tudo em plástico bolha. Aqui eu tenho uma caixa de necessaire. Plastiquinho, coisa de viagem, assim, sabe? Então, foi muito útil porque todos os meus produtos eu coloquei tudo em necessaire. E aí, protege, sabe? Como é bastante coisa de vidro e tal, até produto tipo blush, coisa assim que quebra dentro do frasquinho. Eu coloquei tudo assim, então eu acho que vai ficar bem melhor organizado. E dentro da necessaire ele acaba protegendo um pouco mais, né? Então, não deixei tudo solto dentro de um saco e coisa assim. Achei que vai proteger mais e evitar que quebre no transporte. Seguimos aqui na saga. Já consegui guardar todos os produtos das gavetas aqui de cima. Ó, já tá tudo aqui. Aí eu coloquei suíte, né? Que é onde os produtos vão pra suíte. E aí eu coloquei escrito assim, ó, vidro e frágil. Pro pessoal saber que é produto ou que tem vidro e que é frágil, né? Agora falta as minhas paletas de sombra. Que eu já tô colocando aqui, ó. E eu vou colocar tudo em necessaire pequenininha. Porque aí eu acho que evita de quebrar. Então, eu tenho várias necessaires, cadê? Assim, ó. Assim. Assim que são menorzinhas. Mas elas protegem mais. Então, eu vou colocar essas aqui. Tudo em necessaire pequenininhas pra ir cada uma protegendo. Porque se for tudo assim junto, eu tenho medo que quebre. E aí quebra as sombras aqui dentro dos negocinhos. Aí vai chegar lá tudo em pó, né? Tudo craquelado, quebrado. Então, é melhor eu fazer assim e pelo menos garantir que vai chegar inteiro. E aqui eu tenho um pedação, um rolo de plástico bolha, ó. Pra embalar os perfumes daí. Que também vão em caixas escrito que é vidro, frágil e tal, né? E aqui seguimos jogando produto velho fora. Meu lixo já tá transbordando. A mesa de perfumes vai sendo finalizada. Já embalei tudo aqui. Tô terminando essa caixinha. E depois vão começar os perfumes mais altos, né? Porque esses perfumes mais baixos que ficam aqui, eu já embalei. Aqui tem uma caixa cheia. Ó, embalei um por um. Pra ficar bem protegido, não quebrar. Então, agora eu vou colocar a caixa aqui. E aí eu vou escrever, né? Vidro, frágil e tal. E bora lá. Tem mais bastante plástico bolha aqui. E seguimos. Vocês acham? Ai, faltou coisa. Faltou caixa, gente, pra guardar minhas coisas. Vim eu no mercado aqui comprar umas coisinhas que faltou lá pra casa também. Já aproveitei e peguei mais um carregamento de caixas aqui. Como eu falei, eu que tô embalando as partes, né? De produto de beleza, minha roupa, roupa do Bruno, roupa da Cecília. Prefiro deixar tudo embaladinho, separado, do jeito que eu gosto e tal. Então, por isso que eu estou embalando. Nem precisava, porque o pessoal vai embalar tudo que a gente quiser. Mas aí eu já peguei caixas, já vou deixar tudo pronto. Até porque nossa casa é bem grande, tem bastante coisa pra embalar. Então, o que eu puder antecipar, já vou antecipando também. Ai, ai. Bora. O tanto de caixa que tem aqui em casa agora. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que tá fazendo ali dentro? O que tá fazendo ali? O que você tá fazendo ali dentro, filha? Olha pra mamãe. Cecília, o que você tá fazendo ali dentro, amor? Eu fiz um monte de coisas. E nunca me enganei. Só porque o que eu tô fazendo ali dentro...